Bom dia, terceira série. Vamos para a nossa terceira aula de Física dessa semana. E ontem nós finalizamos a segunda unidade da apostila com a aula de Física de Partículas. Agora nós vamos fazer os exercícios da sessão Hora do Estudo, que são uma revisão dessa última unidade. Vamos relembrar lá tudo a respeito de Teoria da Relatividade, Efeito Fotoelétrico e Física de Partículas. Tudo bem? Então, peguem a apostila de vocês na página 60, que nós vamos resolver os exercícios dessa página na aula de hoje. Tá bom? Então, acompanhem lá o primeiro exercício junto comigo. A vida média de muons freados num bloco de chumbo, que está fixo num laboratório, é de 2,2 microsegundos. A vida média dos muons com grande velocidade numa explosão de raios cósmicos observada na Terra é de 16 microsegundos. Então, observem. A velocidade deles aqui na Terra é 2,2 microsegundos. Mas a velocidade deles durante uma explosão de raio cósmica, que quando eles estão com a velocidade próxima da luz, a gente já estudou o que acontece a dilatação do tempo. Então, o tempo passa mais devagar e daí eles conseguem viver durante 16 microsegundos. Tá? Então, aumenta o tempo de vida deles. Acha a velocidade dos muons, dos raios cósmicos, em relação à Terra. Então, na Terra a gente sabe que eles têm a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 da oitava. Aí eu quero descobrir qual é a velocidade deles lá na superfície da... Lá nos raios cósmicos, tá bom? Então, vamos lá utilizar a nossa fórmula da contração, da dilatação do tempo. Tá? Que nós estudamos da teoria da relatividade. Então, a nossa fórmula que nós estudamos é que... Tempo lá na Terra, aqui na Terra, é igual ao tempo lá no espaço, dividido por 1, menos V ao quadrado, sobre C ao quadrado. Essa aqui é a nossa fórmula. Tá? Então, agora nós vamos substituir os valores dessa fórmula aqui. Então, aqui o tempo no espaço é vezes 6, vezes 10, a menos 6, porque o micro vale 10, a menos 6. Tá? O tempo aqui na Terra é 2,2 vezes 10, a menos 6. 1 menos. A velocidade aqui é o que eu quero descobrir. Tá? E o 3, e o C é 3 vezes 10 da oitava. ao quadrado, por causa da fórmula. Tá? Então, eu vou passar isso aqui que está embaixo da fração para o outro lado, multiplicando. Tá? Vai ficar aqui. vezes 6, vezes 10, a menos 6, vezes... E aqui já vamos resolver, ó. Vai virar 9. 3 ao quadrado é 9, né? E 10 ao oitavo ao quadrado vira 10 a 16. Igual a 2,2 vezes 10, a menos 6. Agora, eu vou passar esse 1,6 aqui, ó, para o outro lado, dividindo. Se ele está multiplicando aqui os dois, não passa para o outro lado lá, dividindo. Tá? Vou ficar aqui com 1, menos 1,2 ao quadrado, sobre 9, vezes 10 a 16. Aqui ainda é a raiz, né? Igual a 2,2 vezes 10 a menos 6, divididos por 16, vezes 10 a menos 6. Então, aqui, ó, posso cortar os 10 a menos 6, por ser uma multiplicação, né? Eu posso cortar. E para eu eliminar essa raiz quadrada desse lado, gente, eu tenho que fazer o contrário do lado de lá, tá? Eu tenho que fazer, elevar o quadrado do lado de lá para poder cortar a raiz. Então, aqui eu vou ficar com 1, menos, V ao quadrado, sobre 9, vezes 10 a 16. E do lado de lá, eu vou ficar aqui com... Primeiro, eu divido, né? 2,2 por 1,6, que dá 0,1375. E daí, eu levo esse valor ao quadrado. Tá? Porque para tirar a raiz daqui, eu levei ao quadrado lá. Agora, só vou inverter, tá? Vou deixar o V ao quadrado, sobre 9, vezes 10 a 16, sozinho. E vou deixar, para isolar o V, né? Daí, números de um lado e daqui para o outro. Vou continuar aqui do lado, ó. Tá? Porque esse exercício é bem extenso. Então, eu vou ficar aqui com 1, menos. Elevando aqui, ó. 0,1375 ao quadrado, eu chego no valor de 0,019. Então, 1 menos 0,019 é igual a V ao quadrado, sobre 9, vezes 10 a 16. Tudo bem? Aí, diminuo aqui, ó. Vai dar 0,98. E o 9, vezes 10 a 16, passa para cá multiplicando. Multiplicando aqui, eu chego na resposta de 8,83 vezes 10 a 16. E daí, tiro a raiz quadrada ainda para chegar na resposta final, tá? Tirando a raiz quadrada aqui, eu vou chegar em uma resposta de 2,97 vezes 10 a oitava. Então, ó. Essa é a velocidade dos muros na explosão do raio cósmico, tá? Porque a gente sabe que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava. Então, está um pouquinho abaixo da velocidade da luz. Tá bom? Então, façam aí a cópia do nosso exercício, do primeiro exercício. E vamos para o número 2. O exercício número 2 diz assim, que os píons são criados na alta atmosfera da Terra, quando partículas de alta energia de raios cósmicos colidem com núcleos atônicos. Um píon, assim que formado, desce em direção à Terra com uma velocidade de 0,99c. Tá? Então, 0,99% da velocidade da luz. Em um referencial em que estejam em repouso, os píons decaem com a vida média de 26 nanosegundos. Nanosegundos são 26 vezes 10 a menos 9 segundos. Tá? Então, em um referencial fixo na Terra, qual é a distância percorrida pelos píons na atmosfera antes de decair? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui, gente? Tem que descobrir o tempo que os píons demoram para decair. Eu tenho o tempo deles em relação ao repouso, em referencial em repouso. Preciso descobrir o tempo lá no espaço, que vai ser maior. Daí, depois eu vejo pela velocidade, pela fórmula da velocidade média. Então, vamos lá. Mesma fórmula do exercício anterior. Que é a fórmula da dilatação do tempo. Tá? Para eu calcular o tempo que falta. Então, o tempo aqui na Terra, eu quero descobrir. É o tempo que percorre lá no espaço, eu quero descobrir. E eu tenho o tempo aqui na Terra, que é 26 vezes 10 a menos 9. Porque nano significa 10 a menos 9. Tá? Aqui a velocidade, eles falaram que é 0,99C. Que é 99% do C. E aqui eu tenho raiz, isso tudo. Tá? Então, continuando resolvendo aqui. A parte de cima da fração, eu só repito por enquanto, né? Porque eu vou resolver aqui na parte de baixo. O C ao quadrado vai dar para cortar. E 0,99 ao quadrado. E 0,99 ao quadrado. E 0,99 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, tirando a raiz e dividindo, nós vamos chegar em uma resposta final. De 184,319 vezes 10 a menos 9 segundos. Tá? Então, de 26 nanosegundos, passou para 184 nanosegundos. Tudo bem? E daí, agora, eu só vou pensar aqui na forma da velocidade média, ó. Velocidade média é distância sobre tempo. Então, se a velocidade dele é 0,99C e o C é 3 vezes 10 a noitava, a distância eu quero descobrir e o tempo é esse tempo que eu acabei de descobrir. 184,319 vezes 10 a menos 9, tá? Finalizando aqui, eu vou multiplicar 0,99 por 3 e esse valor aqui de baixo da fração vai passar a ficar multiplicando também, tá? Multiplicando tudo isso aqui, eu chego em uma resposta de 54,7 metros. Então, essa é a distância aproximada que eles percorrem antes de morrer, entre aspas, né? Que o tempo de vida deles acaba. Tudo bem? Então, aqui temos o nosso exercício 2. Agora, os exercícios 3 e 4, para finalizar a nossa aula de hoje, são só exercícios teóricos. Tá? Então, o exercício 3 diz assim, que a teoria da relatividade vai falar sobre a contração dos espaços, né? Os objetos se tornam menores devido à alta velocidade com que eles se locomovem. Então, vocês têm que marcar a alternativa de como que vai ficar aquele cubinho da imagem da costila, que está se movimentando para a direita de vocês, quando ele está com uma velocidade próxima à velocidade da luz. Tá? Então, como há uma contração dos espaços, gente, e ele está se locomovendo aqui na horizontal, os espaços lá vão, o objeto é como se ele fosse encurtado. Tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Tá? Só marca um X lá na alternativa correta. Como se ele foi comprimido. Tá? Se ele estivesse se movendo na vertical, ele teria sido comprimido assim. Tá? Como ele está se movendo na horizontal, ele foi comprimido assim. E o exercício número 4 está falando sobre erros significativos nas posições fornecidas por satélites devido à teoria da relatividade. Então, essa teoria prevê que se não for feito esse tipo de correção, um relógio a bordo de um satélite vai marcar um intervalo de tempo diferente do que aqui na Terra. Tá? Então, imagina que eu tenho um relógio na Terra e um relógio lá no satélite que ele está se movendo com uma velocidade próxima à velocidade da luz. Se não for feita a correção relativística, o que vai acontecer com o relógio que está lá no satélite? Então, a gente sabe que se ele está se movendo com uma velocidade próxima da luz, vai ter a dilatação do tempo. Então, o relógio vai atrasar. Tá, gente? Então, vocês marcam o X na letra D. Ele ficará cada vez mais atrasado em relação ao relógio aqui na Terra. Tá? Então, letra D. Tá? E assim aqui, nós temos um resuminho sobre a teoria da relatividade que a gente viu que é o primeiro conteúdo dessa nossa unidade 2 da postura. Tá? Nós temos mais uma aula na quarta-feira ainda, a aula 4 de Física. E a gente daí continua com nossos exercícios da sessão Hora de Estudo para finalizar nossa postura. Tá bom? Se tiverem dúvidas em algum desses exercícios que eu fiz aqui junto com vocês, estou à disposição de vocês para sanar as dúvidas. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.